O crime aconteceu atrás deste portão, em Parque das Gaivotas, na Serra. No quintal, é possível ver o sangue que a chuva forte espalhou. Era de Josiane Freitas de Lima, de 20 anos. Ela foi assassinada com dois tiros. De acordo com informação das investigações e de testemunhas, Josiane foi atingida no braço e na cabeça, quando ainda estava com o filho de um ano no colo. Ela saiu de casa e foi pedir ajuda à vizinha. A vizinha morreu ainda com um filho nos braços. Em uma das mãos, os peritos descobriram um tufo de cabelo, que a polícia acredita seja do assassino. As investigações levam a crer que, antes dos tiros serem disparados, Josiane ainda entrou em luta corporal com o assassino. O marido dela, Silvio Luiz Rossi Figueiredo, de 20 anos, foi atingido com um tiro atrás da orelha e sobreviveu. A suspeita da polícia para o assassinato seria o envolvimento das vítimas com drogas. E o crime teria sido praticado por uma pessoa. O homicídio aconteceu por volta das duas horas da madrugada. A discussão que aconteceu antes do crime foi tão alta que os vizinhos distantes ouviram. De lá dá para ouvir. A confusão, aqueles gritos, né? A gente só ouviu os cheiros, né? E a criança chorando.